Oi galera, tudo certo por aí? Preparados para a nossa terceira história do livro Que história é essa? Sim? Vem com a gente, tá? A história que a prof escolheu hoje foi essa aqui Ora Camalba de Tê, ou o dragão Era uma vez um dragão que morava na lua Junto com outros vários dragões Ele era bem feliz Passava um dia brincando de esconde-esconde Com seus amigos nas crateras da lua E de pega-pega nas crateras da lua E de futebol, basquete e vôlei Nas crateras da lua De noite ele e os outros dragões Assavam salsichas com fogo que saía das narinas deles mesmos Às vezes um deles exagerava na labareda E queimava as salsichas E os outros dragões davam muita risada Eles cantavam também E dançavam E contavam as estrelas do céu E antes de dormir Um deles contava histórias Que se passavam naquela bola verde azulada Conhecida como terra Um dia o dragão estava brincando de esconde-esconde E se escondeu numa das crateras da lua E esperou o dragão que estava procurando vir achá-lo Mas passou um tempão E não aconteceu nada O dragão achou que tinham se esquecido dele E saiu correndo até o pique Mas não encontrou nenhum dos amigos Ele pensou que tinha dormido na cratera sem perceber E que já estava na hora de preparar as salsichas para assar Então o dragão foi para a cratera Onde todos os amigos se encontravam para o churrasco de salsichas Mas lá também não tinha ninguém Então ele viu uma coisa muito estranha Parecida com um dos personagens das histórias Que contavam lá da terra Parecida com uma bruxa Aí essa coisa que parecia uma bruxa Chegou perto dele e falou Boa tarde, como vai você? Eu sou uma bruxa O dragão entendeu Por que não tinha achado os amigos dele E pensou Eles fugiram para o outro lado da lua Para se esconder O lado escuro da lua Onde não bate sol E nenhuma mãe consegue achar o filho De tão escuro que ia Antes que o dragão fugisse Para o outro lado da lua O lado escuro da lua Onde não bate sol E nenhuma mãe consegue achar o próprio filho A bruxa disse Não fique com medo de mim Eu sou uma bruxa e vivo fazendo maldades Mas eu prometo que eu não vou fazer Nenhuma maldade para você Tá bom? O dragão respondeu Tá bom! Aí a bruxa falou assim Qual é a coisa que você mais gosta? O dragão pensou 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 E aceitou Então a bruxa A bruxa disse Que ela também gostava muito de salsichas E que daria um montão de salsichas para o dragão Se ele fizesse um favor para ela O dragão pensou E aceitou Então a bruxa se encaraptou na vassoura dela Voadora E falou Vamos até a terra Lá eu explico o que você tem que fazer Para ganhar um montão de salsichas A bruxa saiu voando na vassoura dela E o dragão saiu voando atrás Porque os dragões têm asas Tá bom? Aí eles chegaram num lugar da terra Na frente de um castelo bem velho E na toda volta deste castelo Tinha umas plantas cheias de espinhos Formando uma muralha O dragão ficou até com dor no pescoço De tanto que olhava para lá e para cá Ele queria ver tudo o que tinha na terra Ele achou bonito o castelo E a muralha de plantas com espinhos Mas ele queria ver o que tinha atrás do castelo E atrás de uma montanha Que tinha do lado do castelo E atrás de outras montanhas Que ficavam do outro lado do castelo Só que a bruxa falou para ele ficar quieto E ouvir o que ela ia dizer A bruxa disse para o dragão Que tudo o que ele precisava fazer Para ganhar um montão de salsichas Era ficar na frente do portão daquele castelo E quando chegasse o príncipe encantado O dragão tinha que fazer cara de bravo E dar uma baforada de fogo no príncipe Ou dar uma patada no príncipe Ou polar em cima do príncipe Ou fazer essas três coisas Para impedir que o príncipe entrasse no castelo O dragão disse que tinha entendido Sentou na frente do portão do castelo E ficou paradinho Sem olhar para os lados E a bruxa foi embora Voando na vassoura dela Passou um tempão Passaram-se dias Passaram-se meses Passaram-se anos E o dragão, para se distrair Ficou olhando para as coisas da terra O que dava para ver Sem sair de frente do portão daquele castelo O dragão olhou, olhou, olhou Então ele resolveu se virar para trás E atrás tinha o portão As paredes, as janelas O dragão se espantou Porque viu atrás de uma das janelas Um monte de gente dormindo E achou estranho Porque já estava na frente daquele castelo Um montão de tempo E não tinha escutado Nenhum barulhinho E pensou Eu não sabia que as pessoas Ficavam dormindo por anos e anos Aqui na terra Quando tinha-se passado Uns cem anos Mais ou menos O dragão começou a sentir fome E pensou que estava demorando Para o tal príncipe encantado Aparecer E a bruxa voltar trazendo Um montão de salsichas Então ele se lembrou Que lá na lua Tinha salsichas E que ele não precisava Das salsichas Que a bruxa havia prometido Então resolveu voltar para a lua Mas quando já estava Batendo as asas Para voltar para a lua O dragão viu duas coisas Vindo na direção do castelo Uma das coisas Parecia um cavalo E a outra coisa Parecia um príncipe encantado Que estava montado na coisa Que parecia um cavalo E a coisa que parecia um príncipe Estava abrindo caminho Na muralha de plantas Cheias de espinhos Com a sua espada Então o dragão Resolveu esperar Para ver de perto Essas coisas Que ele conhecia Das histórias sobre a terra E essas coisas Foram chegando perto Do castelo E do dragão E ele percebeu Que era mesmo Um príncipe encantado Montado no seu cavalo Quando chegou bem perto O príncipe falou assim Boa tarde Eu sou o príncipe encantado Preciso entrar neste castelo Para salvar uma princesa Que está encantada O senhor Poderia me dar licença? O dragão Já ia saindo da frente Do portão do castelo Para dar a passagem Mas viu Lá de longe A bruxa Encarapitada Numa árvore Olhando para eles Com um binóculo Então O dragão Disse assim Para o príncipe Como vai Senhor príncipe encantado Boa tarde Eu vou deixar Você entrar no castelo Mas acontece Que tem uma bruxa Lá longe Encarapitada Numa árvore Olhando para a gente Com um binóculo Então A gente precisa fingir Que eu não deixo E você luta comigo E vence Tá bom? O príncipe respondeu Tá bom O dragão fez então Cara de bravo Soltou fogo pelas narinas Tomando cuidado Para não acertar o príncipe E queimava O príncipe fez malabarismos Com a espada dele Tomando cuidado Para não acertar o dragão E machucá-lo Aí o príncipe fingiu Que espetou a espada No dragão O dragão fingiu Que morreu E o príncipe Entrou no castelo O dragão ficou Paradinho Mas espiou Com o rabo do olho Lá para longe E viu a bruxa Fazer uma careta Horrível O dragão Espiou também Por uma das janelas Do castelo E viu o príncipe Beijar uma moça Que estava dormindo A moça acordou E um monte de gente Que estava em volta Também acordou O príncipe Pegou a princesa No colo Montou no seu cavalo Saiu do castelo Agradeceu o dragão E foi embora A bruxa Veio voando Na vassoura dela Disse umas palavras Bem feias Para o dragão E foi embora O dragão Se levantou Bateu asas E foi embora Também Lá para a lua No caminho Lá no alto Ele olhou Para trás E viu O que tinha Atrás do castelo Atrás da montanha Que tinha De um lado Do castelo E atrás Das montanhas Que ficavam Do outro lado Do castelo E lá na lua O dragão Vive até hoje Brincando De esconde-esconde Assando E comendo As salsichas E de noite Antes dele E os amigos Dragões Dormirem Ele conta Histórias Sobre a terra Então Que história É essa Que a Prof acabou De contar Para vocês Desafio Me contem Se vocês descobriram Eu vou ficar Esperando Ansiosa Tá bom Beijão Para vocês Tchau